Não me sinto mais sozinho, wrecks around me, olha que eu não era assim, trouxe ela pra vitória, senta toda hora e não quer mais sair, é assim toda vez que a adrenalina eu dispenso me escoltar, é a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molhar. No final da noite, me conversa os Mauro, Mauro conversa, ae galera, todo mundo prestando atenção aqui, geral, 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 e vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tá desafiando na rima vários gigante Confesso que eu tô achando isso interessante Mas na moral, isso a você não pertence Depois que não é novidade, eles perdem o interesse Então cê tem que louvar pra você não reprovar Essas rimas fracas tuas sabem que não vai colar E se não vai colar, irmão, você tola capote A minha rima nas tuas costas, agora eu vou colar um trote Tipo aquele da escola, que até me incutiu Cê tá vendo, cê tá vendo, e quase que você sorriu Segurando a risadinha, o cara tenta ficar sério Qual é, irmão, não tenta paga só que cê não é velho Porque cê tem que demonstrar talento, argumento Não é porque cê é velho que precisa ser rabugento É um velho de 22 anos Aí Aí Ó, 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 ó Ó, ó Tranquilidade Total Parceiro, cê se fudeu Cê tem 27 anos, eu 22 Achou que o velho não sou eu Certo, truta, fica quieto Abaixa a sua bola Que cê pagou de monstrão Mas aqui tu não desenrola As costas vai colar um trote Aê, filhote Eu viro no seu pote Meu truta é headshot É poucas ideias, não tô com graça Eu não sou seu parça Eu chego com a rima que vem e tira massa É desse jeito eu vou desenvolvendo Batei para o gigante Mas cadê o gigante, eu não tô vendo É foda, né, meu truta Mando no sapatinho Lauro monstroco, talento pequenininho Paga, 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 paga e não faz nada Por isso eu vou chegar te batendo na improvisada É desse jeito, cê deve tá com algum problema asmático Ando por ser risada, mas cê tá rindo de tudo, ô simpático Ô, meu, meu Viva ele, papai Galerinha, todo mundo presta atenção nas rimas, certo? Até os MCs podem votar, tá, Mauro? Por favor, vamos lá Para ou não para nas rimas de Lauro Lincoln 1 a 0, Lincoln Terminou, começa DJ Notícia Lauro 27 Art B Maxi Cardo Drek Ei Maxi Cardo Drek Eu Maxi Cardo Drek Eu Ei 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 Maxi Cardo Drek Eu Maxi Cardo Drek Ei Maxi Cardo Drek Ei 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 Você tá ligado, meu parceiro Eu fiz taricário Quem vai morrer agora nesse trap é o Lauro Porque eu sou lenta Você é frustrado tipo um minotouro E eu sou lembro, mano, tipo um minotauro Certo, meu Então eu vou mandando Vou desenvolvendo Cê nunca crescendo No round Cê tá perdendo Tá ligado, parceiro Cê não tenta É perdendo essa batalha Hoje que tu se aposenta Igual o minotouro Que eu citei no UFC Acho que isso é muito pouco Para te bater Porque cê merece apanhar muito mais Vou te dar uma surra Que cê não tomou dos seus pais Certo, meu Tu tá então aqui Tá tranquilo, certo? Mano, o MC vem lá Do Paraná Só pra dar vacilo Você é do Paraná Meu turno eu nasci lá no Pará Então quer um conselho, Lauro Vou parar Então cê vai parar Melhor cê não continuar Porque na batalha Eu vi pesado Pra te mastigar Cê entendeu Sou vacinão Aqui cê é comédia Agora dessa égua Eu vim puxar as rédeas Certo, meu Tu tá calaverda na sua boca Porque mesmo de boné Cê mostra que cê tá de topo Ô, outro, Lauro Ô, bom homem, Lauro Chamou dinheiro Que ia puxar as rédeas É isso, bicho Para com isso Bate-se cara no trap Ei Bate-se cara no trap Ei Bate-se cara no trap Ei, ei, ei Opa Chega no trap Mano Sabe que eu não Desencaixo do pitch Eu falei que cê é velho Vou provar Com dois argumentos Que você tem elite Se você não entendeu Eu poderia repetir Então coloca Essa não repite A prova que você é velho Dois argumentos Você rabugeta E parece que tem artrite Mano Isso é gastação que eu faço Sabe Que agora eu tomo um espaço Mostro Que você é um fracasso E agora O teu talento tá escasso A surra que eu não tomei Dos meus pais Minha mãe batia Quando eu perdi a linha Apanhei de chinelo Apanhei de cita A turma punchline E não faz cocequinhas E eu tô rindo É lógico, irmão Essa é a minha raiz Agora Eu me te pergunto Quem disse que pra fazer rap Precisa ser infeliz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas de Lincoln Louro Terceiro 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 Vamos, vamos que vamos Vamos, vamos Terceiro Na casa Bate e bota Que começa Lauro começa Terceiro Terceiro Calvoso Girão, girão, girão Eu quero Eu quero Graça Segue Eu nunca falei que eu sou monstrão Pelo contrário Você que se acha diferenciado Como se fosse de outro planeta Acha que é um alien e provoca um alienado Mano, o Lauro nunca fala que é monstro O Lauro nunca se engrandece Você tem que entender o que é humildade É na fraqueza que o homem se fortalece Fala essa merda de sorriso, seu otário Vou mandando assim Agora você quer falar de gastação Então eu vou chegar tranquile Além de alienado, nem é manjado Agora eu mando aqui na palinha Seu ataque não faz nem com a cinquinha Enfeita do Paraná que quer a banha da bundinha Isso é legal, não entendi, experimenta Terceiro argumento, que ele é velho Que ele mandou um ataque dos anos 70 E aí, você quer mais uma chance Você tem resposta, tem bala no pente Porque essa foi ineficaz Uma zero no bate de volta A tua chance agora tente Não, não tem bala no pente Não tem reba na mente É desse jeito, mano Cesso é Dos anos 70 70 atenta, atenta no final Você não consegue Dá uma porrada na sua boca Seu vacilão Você quer ganhar no seu carisma Mas você não arruma Você tá ligado Que dez rimas que você manda A minha não vale uma Mano, qual que é, filho? Assim você desonra o hip hop Você falou que tem bala no pente Você tá parecendo o robocop Não quero ganhar com o meu carisma Mano, eu nem tenho a vertente que é predileto Eu tenho culpa se você só rima assim Trava a dano e o rock Eu tenho um estilo que é completo Não Que porra é essa que é completa? Olha as ideias O cara tá alto se julgando Agora eu vou mandando desse jeito Eu vou mostrando que prepotência É a única coisa que você tá mostrando O loro é completo Eu vou mandando uma rima E não tem chacota Eu rima sim Mas eu sou original Eu tenho o meu estilo Você só mostrou que é um completo idiota Um completo idiota Mas a rima agora Cê sabe que forte Porque se fosse Há tempos atrás Tu seria O rei E o roubo da corte Agora Enlouqueço na rima Na verdade Que sai do meu lado O rei era odiado Pelo povo Enquanto o bobo da corte Era considerado um sábio Que porra que sabe Eu ficava dançando Na frente do rei Igual um idiota É desse jeito Eu vou mostrar Agora a minha rima Você mata parceirão Que cê não passa de um chacota É desse jeito Aí meu truta Eu vou mandando Nessa vida A filhote Tempos atrás Era o bobo da corte Mas nesse bobo Nesse tempo atual Dão forte Satisfação 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 Bora que bora Votação agora E é com vocês galera Barulho Palácio Imagina Lauro Lincoln Mão pra cima Pra quem gostou Da rima de novo Vamos lá Mãos pra cima Para as rimas De Lincoln É isso aí Lincoln Finalista S takim Inscreva-se Com a bolsa cheia De nota Andando pela rua